Olá, amigos e amigas, se acompanha o canal do Liza Demar, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 24 de julho, terminaram os jogos de ida da segunda fase. Vamos lembrar, dos 64 clubes participantes, a gente ficou com 32, e agora são 16 mata-matas, ou seja, jogos de ida e volta, dois resultados iguais, dois empates, vai direto para os pênaltis, certo? Não tem aquele de gol qualificado, gol fora de casa, melhor campanha, nada disso. Então, o campeonato é assim, estamos com 32, no próximo domingo, quando eu gravar para vocês, nós já conheceremos os 16, ou seja, todos os times que estão nas oitavas de final, certo? Então vamos lá, porque são muitos jogos. Vamos começar com os jogos do sábado, onde no sábado, o Juventude lá no Maranhão, Juventude do Maranhão, hein? O Juventude de Caxias do Sul é da primeira divisão, da Série A, essa aqui é a Série D do Brasileiro. O Juventude lá do Maranhão recebeu o Amazonas e empatou 0x0. Agora, no próximo domingo, em Manaus, o jogo lá na Colina, em Manaus, 16 horas, quem vencer está classificado para as oitavas de final. Novo empate, vamos para os pênaltis, certo? Esse é o grupo B1. No grupo B2, no sábado também, o São Raimundo, jogando lá em Manaus, ficou no 2x2 com o Tocantinópolis e Tocantins. O Evair, que estava estreando, fez 1x0 para o São Raimundo. O Bilal empatou para o Tocantinópolis. O Railson fez 2x1 para o São Raimundo. E o Iutinho, no finalzinho do jogo, empatou para o Tocantinópolis. Agora, o jogo de volta vai ser lá no Ribeirão, em Tocantins. Vai ser no sábado, às 16 horas. Sábado, dia 30 de junho. Tocantinópolis e São Raimundo, do Amazonas. Quem vencer está classificado. Novo empate, pênaltis. Grupo B3. Aí, o São Raimundo de Roraima. O São Raimundo de Roraima jogou lá no Estádio Canarinho, lá em Roraima. Recebeu o Motoclube do Maranhão. 0x0. 0x0 esse jogo. Então, tudo igual. A partir da semana que vem, vamos jogar. O Motoclube joga lá em São Luís do Maranhão. Contra o São Raimundo. Novo empate, pênaltis. Quem vencer, oitavas de final. Já nesse domingo, pelo B4. Nesse domingo, o Pacajus, lá do Ceará, recebeu o Rio Branco do Acre. 1x1. Percebam que até agora é o quarto resultado. É o quarto empate, hein? Você vê como o equilíbrio das forças. O Pacajus fez 1x0 com o Edson Reis, lá no Ceará. O Iago Ramon, para o Rio Branco do Acre, deixou tudo igual. Ou seja, novamente, novo empate. Vamos para os pênaltis. Quem vencer está classificado. O jogo vai ser lá no Acre, no domingo, 19h. O Rio Branco do Acre vai receber o Pacajus. Eu estou com a camisa do Santa Cruz, o Santinha, o Cobra Coral. Essa camisa eu ganhei do Ricardinho, que é comentarista do Sport TV. Foi meu parceiro quando eu era comentarista do Sport TV na Copa do Mundo. O trio era eu, o Odinei Ribeiro, o narrador, e o Ricardinho. Ricardinho é amigo de longa data. Eu era repórter do Diário Popular. Ele era jogador do Corinthians, depois ele foi jogador de São Paulo, foi jogador do Santos. Enfim, quando ele foi treinador do Santa Cruz e foi campeão estadual lá no Santinha, ele me mandou essa camisa. Claro, não é mais o mesmo patrocinador, presumo eu e tal. Mas eu resolvi homenagear o Santinha, que fez um duelo com o Retro, que fez uma das melhores campanhas na primeira fase. E o Santinha foi se classificar logo na última rodada. O Marcelo Martellotti conseguiu melhorar o time chegando lá. E hoje, no duelo pernambucano, Santa Cruz jogando em casa com a sua torcida maravilhosa, empatou com o Retro 0x0. Então, o jogo no Arruda lá foi 0x0. Agora, precisa ver onde o Retro vai mandar, talvez na Arena Pernambuco e tudo. O Retro, no próximo domingo, vai receber o Santa Cruz. Novo empate, tudo igual, evidentemente pênaltis. Quem vencer está classificado. Parabéns ao Marcelo Martellotti, ao Santinha, ao Tricolor, à Cobra Coral, que, olha, enfrentando um dos times que fez a melhor campanha, está tudo organizadinho, ao contrário do Santa Cruz, que está tentando acertar a sua vida, né? Financeiramente falando, está penando faz tempo. O Retro, tudo acertadinho, tudo arrumadinho, grande campanha. Santa Cruz e Retro 0x0 hoje. Então, Santinha conseguiu segurar e olha que o jogo, como é em Pernambuco, torcedor do Santa Cruz vai lotar de novo, seja qual for o local, está tudo aberto. Esse foi o grupo B5. No grupo B6, o Souza jogou na Terra dos Dinossauros, em Souza, na Paraíba, perdeu do Lagarto de Sergipe. Gol do Lucas. Primeira vitória que eu falei, é o sexto jogo, os outros cinco terminaram empatadas. Primeira vitória, o Lagarto, lá do Sergipe, foi jogar na Paraíba, na Terra dos Dinossauros, lá em Souza. 1x0, gol do Lucas. Situação maravilhosa, porque agora vai jogar lá no Sergipe, lá em Lagarto. O Lagarto vai jogar no Barretão. E aí pode até empatar, que se classifica. Lagarto abriu frente, hein? Parabéns ao Lagarto. No grupo B7, o Afogados, de Pernambuco, perdeu para o Asa de Arapiraca, de Alagoas, por 2x1. O Afogados jogando em casa. O Anderson Chaves fez o gol do Afogados, foi a 9, virou vice-artilheiro do campeonato. O mascote do Retro e o Aleilson, do trem, que está eliminado, tem 10. O Rafael Tavares tem 9 também do Amazonas. E olha, chegou ao nono gol do Anderson Chaves, mas não ajudou o Afogados. O Asa, com o Anderson Feijão e o Roger Gaúcho, fez 2x1. Agora, jogando lá em Arapiraca, o Asa pode empatar para se classificar. O Afogados vai ter que ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais para se classificar, não tem o normal, hein? Então, olha que situação privilegiada do Asa. Outro que também saiu em vantagem foi o América de Natal. E jogando fora, fora de casa, com o Jacuipense lá na Bahia. O Edson Silva, lembra deles? Aquele que foi do São Paulo, entre outros times, do Mirassol e tal, mas entre outros times, aqui nos times grandes, Figueirense ele foi também. O Edson Silva está na América de Natal, fez o gol, o zagueiro artilheiro, 1x0, jogando na casa do Jacuipense, lá na Bahia. Então, abriu vantagem, porque agora, no próximo domingo, jogando na Arena das Dunas em Natal, pode empatar, que já está nas oitavas de final, hein? Outro bom resultado. Então, o Lagarto ganhou fora, o Asa ganhou fora, e a América de Natal ganhou fora. Os três estão numa situação bem tranquila. Agora, quem está em tranquilo é o Brasiliense. Também brigou ali com o Retro até a última rodada, para ver quem tinha a melhor campanha disparada na primeira fase. Maravilha o Brasiliense. Foi jogar com Nova Venésia, lá no Espírito Santo, e tomou de 3x1 nesse domingo. 3x1. O Patrick fez dois gols, também foi a 9, e agora é um dos vice-artilheiros da competição. O Caio Monteiro fez outro gol do Nova Venésia. O Alisson marcou do Brasiliense. Agora, o Brasiliense, para levar para os pênaltis, precisa ganhar por dois gols de diferença. Esse jogo vai ser domingo, lá no Abadião, e aí vai ser domingo às 3h30. 3h30 da tarde. Dois gols de diferença para levar para os pênaltis, e três ou mais para se classificar no tempo normal. Situação dificílima do Brasiliense, que fez grande campanha na primeira fase. O Nova Venésia pode perder por um gol de diferença, que se classifica. Pode perder por dois gols de diferença aqui, vai para os pênaltis. Ele só, no tempo normal, se perder por três ou mais. Situação privilegiada, privilegiada mesmo. Outro empate aconteceu no Mato Grosso do Sul, entre o Costa Rica e o Bahia de Feira de Santana. 0x0. Agora o Bahia, jogando lá em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, vai jogar no sábado às 16h. Se vencer, está classificado. Evidentemente, quem vencer, seja o Bahia, seja o Costa Rica, mas o Bahia vai jogar lá no estado do Cajueiro, lá em Santana do Parnaíba. Ô, Santana do Parnaíba. Feira de Santana. E aí o Bahia, com o apoio da sua torcida, vai tentar se classificar. O jogo está igual, 0x0. Outro 0x0 foi o operário no Mato Grosso, não no Mato Grosso do Sul, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. O operário do Mato Grosso, 0x0, com o Pouso Alegre, lá de Minas Gerais. O Pouso Alegre é o técnico Paulo Roberto Santos, que subiu com o São Bento aqui na Série A2, levou o São Bento para o Paulistão, e depois ele volta para comandar o São Bento ano que vem no Paulistão. 0x0, agora o joguinho em Pouso Alegre, lá no Manduzão, vai ser sábado às 17 horas. Quem vencer está classificado, certo? Novo empate, pênaltis. A melhor situação de todas foi o Real Noroeste, também do Espírito Santo. Os dois times do Espírito Santo estão muito bem, hein? O Nova Venecia fez 3x1 no Brasiliense. O Real Noroeste fez 5x2 no Anápolis. 5x2. Três gols de diferença. Bruno Menezes, Marco Dinho fez três gols, e Vinícius Leandro fizeram os gols do Real Noroeste. Tony Júnior e Igor Bahia fizeram o gol do Anápolis. O Real Noroeste, o técnico Duduzinho Reis, pode perder até por dois gols de diferença na próxima partida, que está classificado. Se perder por três, ainda vai para os pênaltis. Ou seja, o Anápolis, o Luiz Carlos Vink, vai ter que vencer por quatro ou mais gols de diferença no tempo normal para se classificar. Se vencer por três, vai para os pênaltis. Olha, eu diria particularmente que o Anápolis está fora. Veremos se dá para acontecer alguma coisa aí, hein? Bom, vamos lá. Ah, o jogo do Anápolis vai ser no próximo domingo, 16 horas, no Estado Olímpico, lá em Goiânia. Veremos o que pode fazer o Anápolis. Azuris e São Bernardo. Azuris, lá de Pato Branco, do Paraná, 1, São Bernardo, 1. O jogo foi lá em Pato Branco. O Edson fez o gol do Azuris e o Hugo Sanches empatou para o São Bernardo. Agora o jogo vai ser no Estádio 1º de Maia, aqui em São Bernardo do Campo, no sábado, 16 horas. Quem vencer está classificado, empate é pênaltis. Normal. Já a portuguesa do Rio, jogando lá no Luso Brasileiro, perdeu do Aimoré por 1x0 o gol do Wesley Pacheco. Ficou difícil a situação da portuguesa, hein? Agora jogando no Cristo Rei, o Aimoré, lá no Rio Grande do Sul, pode até empatar, que ele está classificado. A portuguesa precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis, por dois ou mais para se classificar. O outro time paulista, o Oeste, jogou aqui em Barueri. Estava ganhando por 1x0 o gol do David Oliveira até aos 42 do segundo tempo, quando o Bustamante empatou para o Caxias. Tudo igual, 1x1. Agora lá no Centenário, em Caxias do Sul, quem vencer se classifica, novo empate e pênaltis. E finalizando a rodada, o duelo paranaense. Nós tivemos o duelo entre o Santa Cruz e o Retro Pernambucano 0x0. FC Cascavel jogando em Cascavel contra o Paraná, também 0x0. Outro empate. Então agora, olha no Durival de Brito. Sábado, às 16 horas, em Curitiba, quem vencer entre Paraná e Cascavel está classificado, novo empate e pênaltis. Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, hein? Dos 16 duelos, 10, 10 times empataram. Você viu, 10 duelos empataram. Aí nós tivemos ganhando fora de casa o Lagarto, o Asa, o América e quem mais? E o Aymoré, fora de casa. 4. Aí dentro de casa, os dois times do Espírito Santo. Real Noroeste e Nova Venece. Então a situação é essa e, claro, na semana que vem eu volto com todos os classificados, né? Aí os 16 classificados para as oitavas de finais e o emparceramento, os confrontos, certo? E como eu não falei no início do vídeo, eu falo para vocês agora. Vocês curtem o vídeo do Ademar? Curtam os vídeos da Série A, B, C do Brasileiro? Todos os vídeos? Então, faça sua inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, dê o seu like e dê a sua opinião. Claro, faça aquilo que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, trocando ideias e falando com todos vocês. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima! Tchau, tchau!